E aí, beleza? Jaya? Hoje eu tenho algo aqui maravilhoso pra você aí que tem toxina no fígado, né? Que infelizmente vai acumulando gordura e aí vai afetando e aí vai dando problema. Então, tenho algo aqui maravilhoso pra você eliminar as toxinas do fígado, não só os do fígado, como os outros óculos, como pâncreas, né? Estômago, olha, a gente vai infelizmente com o passar dos dias vai acumulando muita sujeira, então tem algo aqui maravilhoso, olha só. Alecrim. Isso aqui é tudo de bom, gente. Se você não tem aí no seu quintal, comece a plantar, certo? Isso aqui é uma maravilha. Ai, eu amo esse cheiro. Esse aqui eu mesma que plantei. Acabei de fazer essas mudinhas aqui, ó, tá vendo? Uma delícia. Ai, eu cheiro ele todo dia, eu falo com ele todos os dias. Cada dia ele tá ficando mais lindo, tá? E eu amo demais o alecrim, porque ele não só, né, cuida dessa parte, como ele cuida também da memória. Se você tá com a memória aí não muito boa, comece a fazer uso do chá do alecrim, que você vai ver que vai ficar muito bom mesmo. E serve também pra aquelas pessoas que tem hemorródeo, porque é um super anti-inflamatório. Isso aqui é tudo de bom. É um anti-inflamatório natural, certo? E como que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de sobremesa dessas folhinhas aqui, certo? Uma xícara de água e vai fazer essa maravilha aqui, ó. Vai fazer o chá do alecrim e vai tomar, certo? Se você tem inchaço, certo? Nas pernas. Você aí que faz quimioterapia, que tá sempre com dores fortes, né, devido ao câncer. Então, ele também ajuda a combater, certo? O câncer, porque vai diminuir as dores, tá? Enfim, ele vai fazendo uma varredura em todo o seu organismo. Então, isso aqui é sensacional mesmo. Pra você que tem chaqueca, pra você que tem dores no geral, olha, isso aqui tem mil e uma utilidades. Isso aqui é divinamente maravilhoso. É um presente mesmo que Deus nos deu, é o alecrim. Então, faça uso que você vai ver a grande diferença. Serve também pra má circulação sanguínea, tá? Arritmia cardíaca, né, que é aquelas pessoas que de repente o coração tá ótimo. De repente ele acelera assim do nada, né? Então, isso aqui vai te ajudar bastante. E também ele serve pra crescimento do cabelo, tá? Que depois eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo pra que mais serve. Porque se eu for ficar falando isso aqui, nossa, vou ficar aqui umas duas horas só falando os benefícios. Que são muitos, mas muitos mesmo. Como eu falei, você não pode tomar muito, tem que ser na medida certa. Que é uma colher de sobremesa, né, da folhinha. Pode ser a seca, como pode ser a verde, tá? Só que eu indico pra você que você tem aí na tua casa o alecrim, né? Porque quanto mais natural, melhor, certo? Então, cuida da sua saúde. Outra dica legal é pra criança, né? Não só criança, mas adulto também. Que é muito tímido, assim como eu já fui, né? Não sou mais, graças a Deus. Acabou, foi embora a timidez. Sabe aquelas crianças que vão pra escola e aí ela não consegue se enturmar? Tá sempre longe, distante. Ou até meia lenta, sabe? Você fala com ela e ela não entende muito. Comece a dar chá de alecrim pra ela. E também dar banho de alecrim. Aí você vai ver a maravilha. Enfim, tenha sempre em casa a alecrim na mão, tá? Num quintal que você vai ver que é uma maravilha. E o chá é muito simples, né? Você vai ferver a água, colocar lá, né? E aí deixar esfriar e depois é só tomar. Pode ser morno também. Você pode tomar, pronto. E tomar um banho que alecrim vem do quê? Alecrim vem de alegria. Então, se você quer ter uma vida melhor, mais saudável, mais alegre, né? Faça uso do banho que você vai ver que delícia aqui. Além do cheiro ser gostoso. E também uma outra dica muito interessante é você deixar um vasinho desse na tua sala, tá? Que aí você vai ver que o ambiente vai ficar muito mais leve, muito mais agradável. Fora o cheiro que isso aqui vai exalar. Então, é divinamente maravilhoso ter a alecrim em casa, certo? Vale muito a pena. Então, se você gostou da dica, tá? Compartilhe, propague. Porque o que é bom, temos que passar adiante, certo? E ajude mais pessoas, né? De repente tem alguém lá, né? Deprimido. É ótimo. É um super antidepressivo, tá? Aí você manda, envia lá pra pessoa. Fala, olha, faz esse banho que é maravilhoso. Tenho certeza que ela vai gostar e depois vai te agradecer, certo? Então, é isso aí. Então, vamos passar adiante. Tudo que é bom, né? Temos que, ó, fazer andar, certo? Então, um grande beijo. E, por favor, tá? Por gentileza. Eu quero chegar a 100 mil inscritos no meu canal. Pra isso, eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos. Todas as pessoas que vão lá na parte de comentário e comentam. Que eu gosto muito disso, tá? Que as pessoas cheguem lá na parte de comentário e contem lá como que ela tá. O que ela acha do canal. Se ela quer que eu faça algo diferente. Pode falar que eu faço, tá? Qualquer coisa que vocês pedirem, eu tô fazendo, beleza? E compartilha. Se inscreva. Clica na palavra inscrever-se. Aí tem um sininho assim que você se inscreve. Tem um sino do lado. Aí você clica no sino. Clicou, você vai receber sempre meus vídeos, tá bom? Então, é muito simples, ok? E, por favor, tenha sempre em casa, ó, essa delícia aqui. Que vai te ajudar muito, acredite. Tá? Ah, uma outra coisa que eu não falei. Serve também pra você aí que tem azia, sabe? De repente você comeu aí uma feijoada, né? Forte, gorda, hein? Em seguida, tome o chá do alecrim, tá? Que você vai ver que vai dar uma boa digestão. Ok? Grande beijo. Fique na paz, Jesus. Muita paz, muita luz, ó. Grande beijo pra todos vocês que me seguem. E é isso aí. Tchau!